Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Apresados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 9 do livro Gênesis, do Antigo Testamento, e agora nós estamos entrando no versículo 20, já quase terminando o capítulo 9, e eu quero deixar bem claro, de novo, para todo mundo, que esse estudo que nós estamos fazendo é uma visão que eu consigo ter do texto, mas cada um tem a sua visão, se você lê o texto, você pode ter uma outra visão, outra pessoa pode ter outra interpretação, nós estamos aqui apenas estudando juntos dentro de uma determinada visão, mas você pode também encontrar outras interpretações, como eu encontro sempre, tem hora que eu vejo interpretações assim do Gênesis, disso que a gente fala aqui, bem diferentes, às vezes muito mais profundas, ou às vezes bem mais superficiais, mas nós estamos estudando juntos, isso aqui é um estímulo, e cada um, então, a partir deste estímulo vai buscar o seu estudo, sem aquela comparação, que fulano estuda melhor que ciclano, vamos parar com isso, nós temos que entender o seguinte, o aprendizado, a verdade é uma luz, e ela vai abrindo lentamente os seus faixas, ela vai expandindo os seus faixas sobre nós, de uma maneira que não nos ofusque, cada um, então, vai encontrando a sua verdade, essa busca da consciência pela verdade, ela é uma coisa bem assim, individual, sabe? De maneira que ninguém tem a palavra final, definitivamente ninguém tem a palavra final, a palavra final está no evangelho de Jesus, naquilo que ele trouxe para nós, e essa é a palavra final, que também tem as suas interpretações, então vamos lá, Noé, o cultivador, começou a plantar a vinha, bebendo o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda, Can, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e advertiu, fora os seus dois irmãos, mas sem injafé, tomaram um manto, puseram-no sobre os seus próprios ombros, e andando de costas, cobriram a nudez de seu pai, seus rostos estavam voltados para trás, e eles não viram a nudez de seu pai, quando Noé acordou de sua embriaguez, sobre o que ele fizera seu filho mais jovem, disse, maldito seja Canaã, que ele seja para seus irmãos o último dos escravos, olha só, vamos lá, então veja bem, o homem sai, então, da sua arca, dos seus tormentos, dos seus dilúvios, sabe, agora estou pronto, Deus me ajudou, graças a Deus sair daquele problema todo, ai que bom, estou beleza, o que ele faz às vezes? Se embriaga de novo, entra de novo naqueles mesmos problemas do passado, sabe, esse é o perigo da recaída, como Jesus falava assim, tua fé te salvou, mas não voltes a pecar para que não te ocorra o pior, então, quantas vezes nós saímos de uma tormenta, né, tormenta física, às vezes uma doença, às vezes um problema sério que a gente vive, ai quando acaba aquilo tudo, você fala, opa, beleza, ai você volta aqui aos antigos hábitos, e aqui ele coloca o embriagal, porque o embriagal, a bebida, ela tem uma propriedade muito terrível, que é de tirar a consciência do foco, então você perde o foco quando você bebe, aí o que ele fez? Ele ficou nu, ou seja, quando você bebe, você se desnuda para o mundo, se você estiver numa festa, você chega lá todo bonito, sóbrio, toda linda, maravilhosa, sóbria, e daí você começa a beber, daqui a pouquinho você está gargalhando, você está se expondo, você se desnuda perante as pessoas da maneira como você de fato é, você pode estar com roupa cobrindo o teu corpo, mas a tua alma está exposta, o seu ego inferior está ali exposto, todo mundo está te conhecendo, e aí tem muita maldade, no meio as pessoas ficam provocando e você vai se desnudando cada vez mais, e aí alguém, alguém em você percebe, aí você percebe que você está fazendo aquilo, que é o tal do cano, aí você percebe que você está fazendo aquela bobada toda, mas continua, aí vem então o bom senso, o bom senso chega e fala, não, não, paramos com isso e veste a túnica, ou seja, volta ao normal, peraí, não está bom, isso acontece com a gente, com as pessoas que às vezes chegam nesse nível de embriagar, depois aí começa a ter o bom senso, nosso não devia ter feito isso, por que que eu fiz, aí é de volta a túnica, a túnica que vai cobrir a tua nudez, aquilo que vai, o bom senso que vai cobrir ainda as suas imperfeições, e aí você se maldiza daquele momento da tormenta toda, que você achou aquilo muito bonito, que era muito bom ficar nu, muito bom se desnudar perante as pessoas, vendo, prezados amigos, como é que é interessante tudo isso, e a gente não percebe, né, a gente fala assim, tem gente que tem essa coisa de dizer assim, ah, vou beber hoje, também eu sou filho de Deus, ah, eu vou ser filho de Deus, mas não é para beber, olha, veja bem, nós estamos estudando doutrina espírita, nós estamos estudando o evangelho de Jesus, Deus, então nós estamos estudando coisas que nos levam a profundidades da alma, se nós continuarmos nesses mesmos hábitos daquele homem do passado, olha, vai ser difícil, vai ser muito difícil, eu às vezes vejo espíritas dizendo assim, o que é que tem bebê tão bom, sabe, a gente não vai interferir na vida de ninguém, ninguém tem esse direito, mas temos que alertar, e olha o bom senso, cuidado para você só não se desnudar perante as pessoas, porque perante os espíritos superiores você já está desnudo, cuidado para você não se desnudar, comece a modificar esses hábitos, comece a ser diferente, eu conheci um amigo aqui em Juiz de Fora, quando ele estudava na faculdade, então ele saia com a turma, ele sempre estava com as pessoas, amigas lá, dos colegas dele, eles chegavam nesses barzinhos, então todo mundo sentava e pedia aquelas bebidas lá, cada uma sua bebida, ele pedia sempre um suco de laranja, então geralmente quando ele chegava o garçom já sabia, mas já trazia o suco de laranja para ele, ele era o diferente, ele era a diferença, sabe, e ninguém, as pessoas no princípio davam umas risadinhas, umas coisas, depois todo mundo passou a respeitá-lo, ele era o diferente e firme na sua diferença, os outros eram ordinários, eram comuns, isto é que nós temos que ser, meus amigos, o Espírito tem que ser diferente na sociedade, caso contrário, ele não está entendendo absolutamente nada, né? E aqui ele vai continuar, olha, no capítulo 9, no versículo 20, ele vai dizer assim, e disse também, isso é Noé falando, bendito seja Iavé, o Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo, ou seja, bendito seja Deus que está em mim, e aquelas minhas ideias terríveis, que foram aplaudidas por Can, que sejam colocadas como escravidão, então essas ideias serão escravizadas por mim, eu domino essas ideias, não vou deixar essas ideias mais seguir avante dentro de mim, é o que está dizendo aqui, olha, e Deus, que Deus de lá tinha Iavé, e que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu escravo, ou seja, que as boas ideias surjam sempre em mim, para que eu não entre mais nessa questão da embriaguez, da nudez, não é? E que eu possa escravizar essas ideias negativas que eu tenho. Ah, vamos fazer isso? Não, não, de jeito nenhum, não vou fazer isso, eu sou senhor dessas ideias negativas. A Joana de Ângeles tem uma fala dela, num dos livros dela, que ela diz assim, aprenda a conversar com os teus fantasmas e a dominá-los. Então são as ideias do campo, vamos dominar as nossas ideias ruins, negativas. Às vezes eu estou casado ou casada e eu olho para o meu marido ou para a minha esposa e tenho uma ideia meio assim, meio atravessada, sei lá, uma coisa estranha. É claro que tem defeito, que ela tem defeito, claro, eu também tenho. Por que eu quero ser melhor? Por que eu fico insistindo no defeito do outro? Então tem aquela ideia meio atravessada, essa pessoa aí e tal, e aí você escraviza essa ideia, não senhor. A ideia tem que ser o seguinte, ele e ela são aqueles que Deus colocou no meu caminho, como diz Jesus a Joana de Cusa. O seu marido, Joana, é aquele que Deus colocou no seu caminho. respeite-o. Assim também nós vamos respeitar as ideias, que são aquelas que são boas, eu vou dar força. Aquelas que são más, eu vou escravizar, você não vai cuidar de mim. E depois do dilúvio, Noel viveu 350 anos, toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos e depois morreu. Nós já tínhamos estudado isso anteriormente, de que esse tempo que ele coloca aqui é um ciclo, é um ciclo de geração, certo? Então essa geração que dura 900 anos não é a pessoa em si, é um ciclo. Isto, meus amigos e amigas, é um estudo muito complexo e que nós não temos ainda condições de fazer. Eu digo para você que não temos. Eu não conheço nenhuma literatura, mesmo não espírita, que fale desses ciclos, sabe? Porque o homem não tem o domínio da história da Terra. Ele não sabe da história da Terra. Então esses ciclos ainda estão fora do nosso conhecimento. Nós sabemos da precessão dos equinócios, que cada fase são 26 mil anos. Mas o que se faz nesses 26 mil anos? Nós ainda não sabemos. Então isso aqui ainda é para ser estudado para o futuro. Esses ciclos que ele fala aqui de Noé, que viveu tantos anos e que outros lá que viveram 900, viveram mil anos. Isso aí são ciclos que nós vamos estudar mais lá no futuro e que também não tem importância para o nosso conhecimento de hoje, não é? Por que nós temos que entender isso hoje? Qual a vantagem de entendermos isso hoje? Hoje nós temos que buscar esse contato nosso com Deus, essa postura do homem com Deus e aí avançar nesse campo. E aí nós vamos vendo que nós também vivemos em ciclos. Quanto tempo que eu estou nesse ciclo atual, nessa minha evolução, eu estou num determinado ciclo dela. Há quanto tempo eu estou nesse ciclo? Eu não sei. Isso aí só, mas no futuro que nós vamos ter esse conhecimento e quando nós estivemos já estudando coisas mais avançadas. Mas por hora, vamos entender sempre assim, são ciclos. Agora vamos entrar no capítulo 10 do Gênesis, que fala a tábua das nações. Eis a descendência dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. São os três filhos deles, os quais nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Javé, Gomer, Magô, Madai, Javã. Agora, ele vai dar toda essa movimentação da povoação da terra, dentro do conhecimento do Deus único. Sabe, ele vai falar aqui nos versículos seguintes, de toda essa descendência que veio de Noé. Como dizendo assim, Deus estava preparando o mundo para receber a mensagem do Deus único. Certo? Então, essas descendências foram formatando dentro do mundo a família que iria futuramente abraçar a ideia do Deus único. Certo? Então, vai até o versículo 32. Ela termina o capítulo 10, ele falando exatamente dessa descendência. Que é importante que a gente entenda que são as preparações que a alma vai tendo para um dia abraçar definitivamente a sua situação monoteísta. Então, eu vivi por várias gerações aprendendo, buscando, buscando, querendo crescer para Deus, alinhando em mim a ideia do Deus único, deixando esses ídolos de baixo, de fora, deixando essas lendas de fora, deixando tudo isso agora para ser o homem e a criatura do seu criador, o homem e Deus. Então, foi isso que nós vimos aqui no capítulo 10. Toda essa descendência que também não nos cabe, nesse momento, ficar estudando muito, porque senão nós vamos utilizar um tempo que poderíamos avançar em situações um pouco mais necessárias ao nosso conhecimento de hoje. Certo? Como nós dissemos, esses ciclos, essas gerações, elas serão estudadas mais no futuro. Hoje nós temos como especulações. Tudo que dissermos aqui pode ser especulação. Isso não é bom. Então, por isso que nós entendemos. Vamos entender a base. São ciclos. E esses ciclos, eles foram se sucedendo, se sucedendo, e até que chega a um momento muito interessante, que nós vamos estudar no próximo áudio, que é a Torre de Babel. Essa, sim, é uma informação muito, muito interessante, porque ela diz respeito ao nosso presente. A Torre de Babel, ainda aí diz respeito ao nosso presente, que vamos estudar no capítulo 11. Certo? Então, fica aqui o meu abraço para vocês, nas nossas despedidas de hoje, e pedindo a Deus que continue abençoando o seu lar, abençoando os seus estudos, abençoando o seu desejo sincero de crescer dentro de você para Deus. Um dia, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos encontrar em um determinado lugar, em algum tempo, e vamos dizer assim, nossa, que bom que foi estudar naquele momento. Que ótima que foi a doutrina espírita lá na Terra para nós, como nos ajudou a chegar até aqui. Fiquem com Jesus, que ele abençoe a cada um de vocês. Se você tiver algum comentário, por favor, algum esclarecimento, alguma algo que você possa enriquecer esse estudo, nos ajude. Fiquem com Deus.